Olha, Tyson, esse jovem que está desaparecido, ele tem esquizofrenia, problemas psicológicos. Saiu no domingo de Itinga, domingo dia 31 agora, uma hora da manhã, madrugada de domingo. E olha só, a informação que nós temos, que ele foi visto aqui na BR-324. A mãe pediu apoio do site Aloujuca desesperada para tentar obter informações. Dona Cristiane, seu filho tem praticamente dois dias sem dar notícias e ele tem problemas psicológicos. Tem 17 anos, ele tem problemas psicológicos e ele está atordoado, está assurtado, está só andando, 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 andando. Ele está com a roupa gola polo rosa da Sway e a bermuda azul. Ele saiu de casa do nada? Não, ele disse que ia ficar na frente, que estava na virada, a mãe ia ficar aqui na porta e sumiu. Entendeu? Ia procurar paredão e ninguém mais ouviu ele duas horas da manhã, descendo para sentido Margarida. Ele saiu de Itinga, foi visto na manhã desta terça aqui na BR-324. Ele pegou o ônibus e soltou aqui e seguiu. Ele disse que ele tinha deficiência, que tomava remédio controlado e aí nós não achamos mais. O seu filho, o seu outro filho saiu aqui, venha comigo, Jessé, para saber se ele foi visto aqui, porque a senhora viu o rapaz passando e parecia com ele. Mas não é não, a roupa dele é gola polo rosa, gola polo rosa da Sway. Foi ele não? Foi não. Não foi não? Esse outro rapaz aqui é irmão de Tyson. Meu amigo, seu telefone de contato para quem tiver informações. É, 911-15-21-83, eu sou irmão de Tyson. Quem tiver alguma informação sobre ele aí, entre em contato com o meu nome, 911-15-21-83, Diego, meu nome. Olha, é muito sofrimento para essa família, porque ninguém sabe o que aconteceu, ele foi visto, né? Muitas informações chegam para vocês. Já tem quatro dias sem dormir, a avó dele, passando mal o tempo todo. Quem vê ele aí, em qualquer lugar, dá uma informação que a gente tem muito mais. Eu não dormi, outro foi meu adversário. Meu adversário ontem eu não consegui nem curtir nada, não tive nada procurando ele. O adversário foi ontem, o seu irmão desapareceu. Ele desapareceu e eu chorei a noite toda ontem, porque sem informação. A gente teve uma informação dele hoje, que ele estava transitando na BR, transitando na BR, desnorteado, sem destino, sem poder, sem ir e voltando. Desorientado. Desorientado, ele está assustado. Nós só temos medo de ele entrar em algum lugar e alguém fazer mal, só isso. Ele é muito grande, ele tem dois metros. Você vê de longe logo, cabelo pitado, nevado, branco. E é complicado. Não tem maldade nenhuma, ele quer ir para casa, a gente está com medo, quer ir para casa. Só isso que ele quer. Por aí ele é um menino inocente, não tem maldade com nada. Ele só tem tamanho, mas não tem maldade. Por favor, me ajude.